Eu estou grávida! Ai, grávida, vida é da... Grávida! Nossa, eu não acredito, rapina... Ih, quem é o pai? Olha, pudizinho, eu estava olhando as fotos de quando eu estava grávida, ó. Que legal essa daqui, ai que saudade desses tempos. Eu estou com muitas saudades desses tempos. Aqui você era bem carinhoso comigo, né? Fazia tudo que eu gostava. Mas eu sou carinhoso. Ai, gente, o que você está fazendo? Não te interessa. Para com isso, deixa você ser chato. Eu estou mostrando aqui, ó, pudizinho, ó. As fotos de quando eu estava grávida. Porque quando eu estava assim grávida, ele fazia tudo que eu queria, né? Trazia chocolate para mim. E era super carinhoso. Agradar muito, mas eu sou carinhoso. Você é, mas hoje em dia você não está igual era nessas fotos aqui, não. Eu acho que eu sou assim. Quando eu estava grávida da Diorquina, não. Antes você era um verdadeiro príncipe. Quê? Um príncipe? É, você é. Que, 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 que príncipe? Príncipe, eu quero lá ser príncipe. Para lembrar aquele seu ex lá, príncipe da sua, príncipe. Eu não quero ser nem comparado com um príncipe. Tá, Alequina? Eu sou um grande vilão, balvadão. Mas eu sou um pouquinho romântico. Mas, não, nada chegado a ser príncipe, não. Ah, enfim, prima, não é igual era antes, sabe? Quando eu estava grávida, tudo era mais romântico. Enfim, mas tudo bem. Vamos ver. Alequina, eu lembrei que a gente precisa ir resolver as coisas da Diorquina. Vamos e deixa a rapina aqui sozinha. Você é um chatão. Vamos e deixa a rapina. Depois a gente se fecha. Tchau, prima. Grávida, carinhoso. Ai, será? Doutor Caolho, doutor Caolho. É, é, você... Olá, rapina, oi. Oi, você preparou aquela porção que eu pedi pra você preparar? Claro que eu preparei. É essa daqui. Ah, ela mesma. Hum, será que deu certo? Será que deu certo? Eu espero que sim. Eu também. Muito obrigada, doutor Caolho. E o pagamento? Mas o pagamento... É... Não pode ficar pra uma próxima? É, pra uma próxima. É. Vai, doutor Caolho. Eu nunca te pedi nada. Claro, 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 claro que pode. Tá bom. Obrigada, doutor Caolho. Tchau. Tchau, rapina. Vai, pronto. Tomei a porção. Ai, agora é só esperar o resultado. Precioso. Cuidado, cuidado. Cuidado com o quê? Com a barriga. Barriga? É, cuidado com a minha barriga. Nossa, rapina, eu não acredito. Você almoçou muito hoje. Eu não almocei muito hoje, não, Joker. Eu estou grávida. Rapaz. Do que você tá rindo? Desculpa, rapina. Você está... O quê que eu não escutei bem? Peraí, deixa eu ver se eu tô com cera. Eu estou grávida. Ai, grávida. Grávida. Nossa, eu não acredito, rapina. Ih, quem é o pai? Vai ser o Vini Bug. O Vini Bug da lua? O Vini Bug. O Vini Bug. É, vai ser o Vini Bug. Ai, que bom. Ai, eu quero o seu titinho. Ai, que bom. E você está pensando em fazer assim? Alguma festa? Alguma coisa? Para revelar o bebê. Boa ideia. Eu acho legal. A gente precisa fazer isso. A gente precisa fazer isso. Eu posso até te ajudar, mas eu vou precisar, sabe, de... Hum, hum, um cheirinho. Ai, eu posso pensar nisso. Mas eu sou muito boa com festa, tá bom? É mesmo? É. Ah, que bom. Mas a gente pode ver algo. Ai, eu também acho. Eu estou muito feliz. Cadê o Vini Bug? Cadê o Vini Bug? Ai, eu vou amar. O nome dele como vai ser? Jorquinho, não é? Mas a gente tem que ver primeiro se é menina ou menina. É verdade, é verdade. E aí, para isso temos que fazer a festa. É, vamos preparar alguma coisa. Vamos falar para todos assim? Pode, pode, pode. Claro, com certeza. No grupo dos vilões. Mas você tem que falar que o pai vai ser o Vini Bug. O pai vai ser o Vini Bug. Isso aí. Tá certo, a lua vai adorar saber disso. Vai mesmo. Ai, onde será que está o meu balão vermelho? Eu estou tão ansiosa para achar a revelação. Eu estou tão ansiosa. Oi, Rapina. Por acaso você viu algum balão vermelho por aí? Não, não, não. Não vi nenhum balão. Mas é claro que viu. E você botou na sua barriga. Vou estourar agora mesmo. Sai daqui. Cuidado. Cuidado. Eu estou grávida. Ah. Grávida? Mas como isso é possível? Desculpe perguntar, mas... Você é a mamãe. E quem é o papai? O papai vai ser o Vini Bug. Ah, nossa. Mas o Vini Bug, ele já está sabendo? Ah, então. Ele vai ficar sabendo. Me diz uma coisa. Vai ser menino ou menina? A gente vai descobrir hoje. Ah, eu tenho uma sugestão de nome. Se for menino, pode se chamar Rapino. E se for menina, pode ser Vina Bug. O que você achou? É, eu não sei. Eu posso decidir isso com o Vini Bug depois. Ah, tá bom. Mas eu acho que a Lua vai ficar furiosa. Ela já está sabendo. Ah, isso aí é o de menos. Depois ela vai descobrir. Poxa, você é uma vilã mesmo, hein? Eu vou contar pra todo mundo. Eu vou chamar a Penny. Acho que ela vai gostar de saber. Vamos, vamos. Vai ter o chá revelação. Vamos, vai. Vai na frente, rápido. Olha só quem está ali. É claro que eu vou mostrar pra elas a novidade. Ai, deixa eu calar a boca perto. Oi, Rapina. Tudo bem, gente? Tudo bem? Ah, eu não acredito, Rapina. O que foi, Penny? Até você está querendo roubar meus empreendimentos. Agora está querendo vender melancia. Céus empreendimentos. O que foi isso, Rapina? Isso não é uma melancia, não é uma barriga. Eu estou grávida. Não, não. Mais fácil ela ter engolindo uma bola de futebol do que estar grávida. Ai, cala a boca, Lady Jocan. Eu estou grávida. Desde quando? Nem namorado você tem, Rapina. O pai vai ser o Vini Buggy. Eu não acredito nisso, Rapina. Pois pode acreditar. Mas a Lua já está sabendo disso. Mas a Lua... Mas depois ela tem que saber. E ele já está sabendo disso? Ah, ele vai saber também. Isso está muito estranho, essa história. Não está estranho nada. Sabe o que eu acho, Penny? Sabe o que eu acho, Penny? Vamos contar para todo mundo. Vamos fazer uma fofoquinha. Vamos contar para todo mundo. O que vocês querem? Nada! Nada! Vou ver! Eu só queria dizer uma coisinha. A gente já está organizando uma festa para fazer o Chá Revelação do Bebê. O Chá Revelação. Sim! O Joker, o It, eles vão me ajudar. E o pai vai? Claro que vai. Olha, eu cobro 500 reais pela música do Chá Revelação. Eu não quero nem saber de você. Se você quiser ir, você vai. Se você não quiser ir, você não vai. Eu não vou pagar nada. Você não tem dinheiro mesmo? Sou uma pobre dona. Vamos ver! Vamos! É, a lei queria o filme que vai lançar essa semana, você viu? É baseado naqueles vídeos engraçados. Oi, gente! Olha só, vocês estão... Oi, irmã! Oi, vocês... O que você está fazendo com a opinião? Tá, tá, tá. Deixa eu falar, Coringa. Calma. Vocês estão prontos para edificar a vida de vocês com uma boa fofoca. O que é edificar? Edificar é assim, melhorar a vida, sabe? Tá, melhorar. O que é a fofoca? Qual é a rapina? O que é a rapina? O que é que ela põe? Grávida! Sabe de quem? Quem? Conta, Penny! Não, 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 não. É impossível, a rapina está grávida. A rapina grávida e ela não me conta nada. Claro, Pina. A barrigada dela está até grande. Pareceu uma melancia. É, porque os filhos dos vilões, eles crescem bem mais rápido, né? Mas, enfim... Será que ela queria fazer surpresa para a gente? Ela está grávida e sabe quem vai ser o pai? Quem? Não deve ser daqui, né? É, porque eu nunca vi ela. Eu também, os três. Penny Bug! Ela está grávida e o Vini Bug! Como assim? O pai vai ser o Vini Bug! Foi ela que disse. Mas o Vini namora com a Lua. Pois é, acabaram! Não está sabendo de nada maior. Eu estou passada, estou chocada. A Requina, faz tempo que a gente não vai na casa deles. É muita coisa acontecendo e a gente por fora. Eles acabaram, vai ter já a Chá Revelação. Ela mandou no grupo e o Chá Revelação, sabe onde vai ser? Na casa que era do Vini e da Lua. Então a Lua não está mais morando. Ela foi embora. Ela foi embora. Ela foi embora da cidade. A Rapina foi embora. Ela nem se despediu da gente. Ela foi embora de mala e cuia. E ela nem se despediu de mim. Ela é muita falsa, foi embora. Falsa, foi embora e não se despediu da gente. E nem para o Vini Bug me contar isso. Não, quando ela foi embora. Não, Penny, quando ela foi embora, eu escutei ela dizer que estava com muita raiva de você porque você é prima da Rapina. Eu? Vai acontecer muita coisa, hein, de uns dias. É verdade. Eu acho o Vini Bug o falso por não me contar. Mas você falou que vai ter Chá Revelação, né? É, Chá Revelação. Talvez ele ficou sem jeito de falar, né? Não sei o que eu acho. Eu acho que ele deve estar com vergonha porque a Lua... Eu vou tirar essas dúvidas nesse Chá Revelação e vou aproveitar para comer. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, a gente vai se arrumar e vai puxar. Olha, eu vou porque com certeza vai ser um show fantástico de que a gente vai. Vamos, 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 vamos. Vamos. Não é uma babada. Vai mesmo, principalmente porque eles acreditaram lá, que a gente aumentou um pouquinho. É, mas foi só um pouquinho. A gente deu uma incrementada no que realmente aconteceu, mas vai ser muito bom, vamos lá. Tudo que é rosa, bota no rosa. Não vejo a hora de conhecer ou o Rapino ou a Vina Bug a Vina Bug a Vina Bug. Ai, cuidado, que nome horroroso, Vina Bug. Não bote esse nome, viu? Eu vou decidir o nome junto com o Vini Bug. Tá certo, eu já chamei todos os vilões e daqui a pouco eles estão chegando. Eu avisei no grupo dos vilões. Aqui a pouco não, já chegamos. Cadê a comida da festa? Tá chegando ainda, eu pedi. Não, mas tá que festa pós, Vina Bug. Vixe, estranha a Rapina Gráfica. É, 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 é porque a gente tá organizando agora, Vina. Eu queria fazer uma surpresa. Toca, toca, toca. Isso tá tão estranho. Que estranho o quê, bonita? Mexeu. É, tá um pouquinho estranho mesmo. Por que ela tá com roupa de banho? É, porque eu tava na piscina. E cadê o Vini, hein? Ele não, pai? Eu aproveitei que ele deu uma saída, eu não sei nem pra onde ele foi. Invadi e fiz tudo aqui e chamei vocês. Mas não é invasão. Se é o filho dele, não é invasão. Ô, filha! Na verdade, ela já sabe sim. Ou vai ser Rapino ou Vina Bug. Não, 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 não. Que nome feio? Não é esse nome, não. Eu vou decidir com o Vini Bug. Ah, tá bom. Ele deve estar chegando. Primeiro tem que chegar o bolo. E as outras comidas também, né? Toca, toca. Eu acho que o Vini Bug já tá chegando, pessoal. Não se esqueçam de cantar. Vamos lá. Um, dois, três e... Parabéns pro papai! Parabéns pro papai! Parabéns pro papai! Parabéns pro papai! Mas o papai é você. Parabéns! É eu! Aqui, ó! A Lua tá grávida, não? Não, não, não. Eu falei que tava estranho. Como assim? Eu sou pai do... Você não já tava sabendo? Ele tá emocionado. Discurso, discurso, discurso. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Peraí, sai daqui. Explica, Rapinoe. Explica a ele, Rapinoe. Como assim? Olha, esse filho aqui é seu. Como é? Ah, chegou. Chegou a Lua. Chegou a madrinha. Você não tinha ido embora? É, você... Você não tinha ido embora da cidade? De Malacuia. De Malacuia. E tinha deixado a Belinha com o Vini. Lua, eu posso explicar tudo? Você é Belinha com o Vini? Calma, calma, calma. Espera aí. Calma, calma, calma. Esse é o chá de cabelação. O Neném vai fazer a Lua. Não faz isso. Calma, calma. Eu posso explicar. Calma. Calma. Eu cheguei. Calma, gente. Silêncio. O Neném vai nascer. Eu acho que o Neném vai nascer. O Neném vai nascer. É porque o tempo dos vilões é tudo mais rápido. Então... Ela tá grávida do Vini Buggy. Lua, respeite a mamãe. Não, não, não. Não tem como. É, Lua, duvido. Eu acho que se ela não acabou com o Vini Eds, agora ela acaba. É. Mas só, calma. Eu posso explicar tudo. Eu cheguei. Quando eu cheguei, tava tendo esse charrevelação do meu filho. Quer dizer, do meu filho não. É, então dizendo... É meu filho. É, seu filho. Eu só tive uma ideia. Eu tive uma ideia. Inclusive, você vai ser um papai muito carinhoso, né? E pra ninguém brigar, você pode ser a madrinha. É. O nome da menina vai ser Vina Buggy. É. E se for o menino, vai ser Rapino. É. Não vai, não vai. Pessoal, peraí. Fica tudo, pessoal. Calma. É, é, Lua, calma. Como é que você explica isso? Rapaz. Ué. Ué, cadê o bebê? O meu. Não, eu acho que... Eu acho que o Totó Caolho me deu uma porção errada. Totó Caolho? Eu falei que tava estranho. Como é que vocês acharam que eu ia ser pai do filho dela? Ah, eu achei. Isso era uma porção no Totó Caolho esse tempo todo. Tá vendo? Mas ele me deu uma porção errada. Não acredito que você acreditou nela. Era pra ser a porção pra sim. Irmão, irmão, é melhor a gente comer. É melhor você. Eu percebo que era o meu quarto. Eu quero ver. Eu acho que é legal a gente embora, né? Calma, calma. Até você, Lua. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não sabia. Eu não quero que isso vá pra internet. Eu não sabia de nada, mãe. Tchau. Depois a gente conversa e tchau. Você, Cúriga, meu amigo, a Lady Joker. Eu falei que tava achando estranho que ia conversar com você. Para de gravar. Para de gravar. Ele quer ganhar engajamento com isso. Ele quer ganhar visualização. Vai embora, Jô. Eu vou pôr no meu TikTok. Vocês deveriam saber que eu ia ser pai do filho dela. Eu falei pra Alequina que tava estranho, que eu não acreditava. Porque você não tinha me contado nada. Tá, muito obrigado aqui pelo que vocês fizeram. Ajudou bastante. Eu não fiz isso, né? Agora eu vou lá, cuidar da Lua. Depois a Lady Joker falou que a Lua foi embora. Eu não sei. Eu vou. Ela disse que a Lua foi embora. Eu não tenho nada pra que eu souber a Ravina que me falou. Isso é uma coisa que é a tua prima. Eu vou lá, ajeito a Lua que ela... Ela não deve tá muito boa. É melhor você ir logo antes que ela vai embora de verdade. Eu não tenho nada a ver com isso. Tchau, depois eu volto pra comer. Tchau, depois eu vou lá. Tchau, depois eu vou lá.